Música Capores me avisam Deixe amanhã ficar Nos passos da negros e do sua mágica No compasso burriso das nossas crianças Sacode a harmonia e levanta a esperança Na levada pulgada do burriso feminino Tem fé, sou tem prosa Coração não deixe É de pedra de salão Ouça o grito da nação Filhos da precisão Hum, um budu Todos seremos um Um budu Somos eu e ele Tem que olhar A magia Do seu corpo no Toda beleza Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada